Agora são 15 horas e 12 minutos de 17 de setembro de 2020. Não tá entendendo que esse braço saía da cabeça? De Da Vinci. De Da Vinci aí. Não é da cabeça não, é da cabeça, do... Só agora eu entendi. Ele fez a cabeça ali de... Jeová. Jeová, Deus, né? É. Pronto. Aí, gente, isso aí tem a ver com Gênesis, a criação, tá aí. É... Da Vinci e... Miquelares, né? 17 de setembro de 2020. Essa telinha Matheus marcou antes de ontem, não foi? E... E hoje... Ele veio pintar, né? Sim, e agora? Fala, seu Batella, fala. Tô fazendo agora a mão de Da Vinci. Percebeu que eu queria, Canhoto? Era, no caso, né? Não, você tá dizendo, pronto. 30 por 40, né? É, 30 por 40. Eu tô fazendo aqui a bandeja de tinta deles. E aqui, ó, é Deus, pra que você tá vendo, né? Deus, atrás aqui de... Tá vendo, só que quem fez esses caras aqui foi o do Michel Ange. Michel Ange. E você falou que um pintava com artes sacras e o outro... Ele suizinha também com artes sacras, só que a diferença é que o Da Vinci não é reconhecido como artes sacras por causa de preconceito, né? Ah, é. A Vinci fazia o quê? Ele fazia telas de estilo renascista mesmo. Ele desenhava rostos de empresários e também projetava estruturas. Ele não só pintava, também era arquiteto. O que eu soube. Ok. Porque eu sempre quis ser. Depois eu quero ser. Tá bom, aí eu tô no estúdio. Vou encerrar aqui, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Só vou pedir uma coisa. O que é? O que eu espero fazer esse carrinho aqui de madeira? Vai ser um vídeo gravado, vai lá, vai. É gravado, faz um vídeo. Não, vai fazendo aí a mesinha. É a mesinha com roda, viu, pessoal? Naquela, assim, a roda grande. É tipo um carrinho. Não era com pneu, não, pai. Sim, é um carrinho. É roda na época, é madeira? É madeira, com certeza. Você tá achando que era com bojadeira, nada a ver. Vamos lá. 17 de setembro de 2020, gente. Eu já tentei fazer esse vídeo aqui, gente. Ele querendo que eu faça, querendo que eu faça, assim, poder. Mas ele botou outros assuntos. Aí eu tive que interromper. É porque você acha que todo mundo conhece todo mundo, sabe todas as histórias. Não, não é assim, não. Não, não conhece, não. Matheus, quem vai ver esse vídeo, quer ver, é isso aqui. Olha, o que você tá fazendo, tá? Não é conhecer histórias de família, não, tá? Isso é como eu falei. É outro vídeo, tá? Aqui já é a roda. Ó, tá ótimo. Já filmei bastante. Mas ainda vou fazer os raios. E francamente, não vou deixar que eu faça vídeo. Ó, tá lindo, eu vou encerrar aqui. Tá bom, chega. Não, deixa.